Beleza? Rascunho na área aí. Bora pra mais um vídeo aqui, tá? E Assassin's Creed, tá? Se não se inscreveu aí, se inscreva. Deixe seu like. Os novos inscritos aí, sejam bem-vindos, tá? E vamo que vamo. Vamo lá... Encontrar Pompeu. Antes que o Septium... Eu vou devolver depois. Sobe aí aí. O Septimius é o comi-merda. É ele que precisa ser escoltado ao Devorador. Mas e o Cotino? Ele também se encontrará com o Devorador. E depois vamos para casa. Sim. Só vamos voltar pra casa na Companhia de Cleópatra. Pra mostrar aos Silvanus o que mudou. O que nós mudamos. Como estão as coisas na sua triheme? Ótimas. O Foxidas me encarregou de... Por que não aproveitamos o momento? Nesta jangada? É bom valorizar os raros momentos entre nós. Antes que seu novo trabalho te roube de mim como salvadora de todo o Egito. Você faz piada, mas não é engraçado. Eu quero sim grandeza. Temos uma guerra civil. Não se pode negar isso. A miséria está por toda parte. Eu amo você, Ai. E nós somos Medjai. Servimos e protegemos solitários. Tenho o mesmo ódio por Ptolemeu. Mas lembre-se... A Cleópatra é uma Ptolemeu. Ela é a menor de dois males. Temos que servir a grandeza. A qual grandeza servimos agora? Somos pais. Éramos... Pais. Eu te amo, Bayektsiwa. Mas do que você é agora? Deuses. O Nilo vai estar vermelho por meses. Osiris terá trabalho. Eles são romanos? Nem. Não. Eliminados sempre. Caraca, bai. O Septimius chegou antes. Engraçado como até os maiores acabam devorados por vermes. Neste lugar jazem as nossas ambições. Não. Não é possível. E quanto ao César. Ele chegou em Alexandria. Sua guarda é reforçada. Então... Leve-me até ele. Me encontrarei com o César. Nem que tenha de me arrastar pelo esgoto do palácio. Estão para os maiores. Esse braço direito dela traz confiança. Vamos chegar lá como? Nós vamos chegar lá como? Eu entendo Vamos navegar até a Alexandria Matar o Chacal Ainda estou em dúvida ainda De qual jogo que é maior Se é o Red Dead Redemption Ou se é Assassin's Creed Beleza Podia ter a gente Navegar de barco até o local Ficaria mais maneiro Esse braço direito dessa Cleoptera Não sei não É raro a nossa carga ser uma deusa Peço desculpas Não temos reis e rainhas no nosso navio Apenas deuses e deusas Então deve se sentir em casa Tudo que há de atípico e terrível é bem-vindo Creio que meus aposentos Não tem o mesmo conforto do seu palácio Conforto? Acho desprezível Meu leão garoto Não se sente bem? Estou maravilhado com a deusa Temos que tratá-la bem Não acredito que ela está aqui Não se deixe enganar Ela precisa de nós Mais do que precisamos dela A Aya É a verdadeira deusa Lá, no horizonte A Aya Já mostrando ao pai aqui onde é melhor para fazer amor Já chega Fox É tempo de guerrear Irmãos do mar O batalha naval, velho Hoje temos uma carga preciosa A rainha Cleópatra Grande senhora da perfeição Do junco e da abelha Com tantos títulos pretenciosos Que meu fôlego cansa só de pensar neles Agora, se direcionarem sua atenção à frente Percebam que temos alguns amigos Se aproximando de nós Emissários do nosso pequeno faraó Quanta gentileza virem até nós Vamos dar as boas-vindas, sim? Calorosas Uma bola de refugio Em chamas Alalala Isso me lembra de um dia 20 anos atrás Quando velejei com uns piratas Eram os sicilianos? Ah, já ouviu as histórias? Isso mesmo Eu já fazia serviços desse tipo Eles planejavam uma invasão terrestre E precisavam de mais uns barcos Foi meu primeiro e único mergulho Na vida de canária Ha! Prefiro ter o mínimo de decência Só o mínimo Até o mínimo Às vezes é raro Ele fala O grande Medjay Estamos no mar, capitão Qualquer grandeza É sua Tolewaikus Queimem! Alala Puxa Puxa muito doido Puxa muito doido Vem disparar flechas Mas porém Do nosso fogo Toma fogo, hein? Ficou muito doido Atirando devagar Está indo bem? Tem talento natural para navegar? É mais fácil velejar com o mar livre de barcos querendo te afundar A falta de uma dúzia de triremes não vai alertar a frota Vai demorar até lhes acharem os destroços Em frente Capitão Meu escudo está com cheiro de carvão Damastes Por favor Cale-se Em frente Com cuidado Ainda não estamos em águas calmas Vamos a farroar? Vamos Mais devagar Lá Mais barcos do Ptolemeu Eles vão tentar nos enturralar e nos levar para a costa Posso notar no seu olhar Precisamos mesmo enfrentá-los? Podemos seguir em linha reta Ir direto para Alexandria Preciso garantir uma rota segura para Cleópatra Temos que conseguir Esses Neketiadets vão sentir as flechas de Rá É bom ouvir a vulgaridade egípcia em um navio grego A vida é interessante com diversidade E sangue no mar Lá, 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 lá! A frota aguarda o seu comando, Aya As catapultas estão prontas para atirar Não poupe a munição, Aya Acabe com ela E com eles Tchau Tchau Proteja Protege, protege, protege Errei tudo Atirando Atirando Não, eles não nos atacam Atirando 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 Néer Esqueci Ame Esqueci Ame Estão nos atacados Atirando Para cima deles! Não deixem que movam o navio! Conseguimos, galera! Dois barcos perdidos! Maldito Pitaulemeu! Montou uma bela marinha? Não sou um posta de um general romano cheio de dinheiro! Estes são meus homens! Calma, pocidas. Não é o nosso fim. Nossas catapultas vão trabalhar. Eles vão pagar. Icaro, pelas bolas de céus, quero deixar o oceano escuro com o sangue deles! Namastes! Passe o aviso! Aumente o ritmo! Sim, meu capitão! Alala! Mandaram um Octorreme? Uma cidade bruduante! Merda! Os deuses querem destruir a minha frota! Maldito você, então! Sua garganta grisalha vai engasgar nesse peixe! Força, meu velho! Não vamos ofender os deuses sem motivo. Prefiro deuses raivosos do que doceis agora! Que o céu se abra e derrube alguma merda em cima de nós! Uma última presa para caçar! Vá lá fora! Vamos atalhar! Mais velocidade! Estão nos atacando! Aterrando! Dois barcos perdidos! Maldito Ptolemeu! Montou uma bela marinha! Não sou um bosta de um general romano cheio de dinheiro! Estes são meus homens! Calma, Popsidas! Não é o nosso fim! Nossas catapultas vão trabalhar! Eles vão pagar! Icaro! Pelas bolas de céus! Quero deixar o oceano escuro com o sangue deles! Namastes! Passe o aviso! Aumente o ritmo! Sim, meu capitão! Alala! Mandaram um Ortohemi! Uma cidade frutuante! Merda! Os deuses querem destruir a minha frota! Maldito Poseidon! Sua garganta grisalha vai engasgar nesse peixe! Força, meu velho! Não vamos ofender os deuses sem motivo! Prefiro deuses raivosos do que dóceis agora! Que o céu se abra! E derrube alguma merda em cima de nós! Uma última presa a fracassar! Uma última presa a fracassar! Vai, 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 vai! Atirados! Prefixem! Prefixem, senhores! Preparados! Atirados! 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 Pronto pra atirar! Atirados! Atirados! Vai! Atirados! 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 Fuer et duelos! Atirados! Pronto pra atirar, atirando! Pronto pra atirar, 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 atirar! Eu não atirar, 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 atirar! Beleza! Acabou De forma alguma, de forma alguma, meu sangue acelera agora, com o rugido da batalha, por Zeus, não vi a tanta ação desde os primeiros dias do pai da Cleópatra Não celebremos com tanto alvoroço assim, estamos flutuando no mar com uma carga que vale mil navios Me pergunto se Cleópatra saiu ilesa disso, aquelas roupas pareciam caras Estão todos bem, acabou Ataque a este morro Não acabou Os maláquias do Pitolemeu ainda não morreram Vão para os bodes e a nevoa para escapar Deixem que eu cuido disso, o destino é uma merda às vezes, Aya Aproveita as águas calmas, eu vou ficar no... Pujam, idiota, ignorem as flechas e chamas Pujam, sininho, eu vou ficar no chão Pujam, irmão, eu vou ficar no chão Antes da batalha, honraremos a nossa deusa Maneiro, maneiro E aí, eu vou ficar no chão Maneiro pra caramba Não vai, demorando Demora rapaz Desarmados agora Mesmo sem armas Eles reconhecerão ela Dessa vez talvez Eu possa abdicar de toda a pompa Galera foi o seguinte Vou finalizar o vídeo por aqui Se inscreva Deixe seu like Ative as notificações Até o próximo vídeo Valeu